Você sempre quis começar a meditar, mas nunca soube por onde começar? Então, nesse vídeo eu vou contar pra você como que eu comecei a meditar e algumas dicas pra que você possa iniciar essa jornada aí. Fala, galera! Estou falando aqui de Bondi Beat, um apêzinho animal que a gente arranjou no Airbnb. Se liga na varanda. E resolvi fazer esse vídeo porque uma galera me pergunta Yamas, como que eu começo a meditar? Como é que foi pra você? Tem aplicativo? Como que eu faço? É muito pensamento? Já tentei? Não consegui continuar? Enfim, é muito simples. É algo que muitas vezes a gente cria uma complexidade maior do que ela existe mesmo. Mas eu vou contar alguns passos iniciais aí que podem te ajudar. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ative ali as notificações porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro. Então, primeiro passo, você tem que saber o porquê de você querer meditar. A meditação já é estudada aí por vários anos, tem muito registro na medicina que mostra todos os benefícios. Pra mim, eu vejo uma questão de diminuição do estresse, diminuição de ansiedade, conexão comigo, conexão com o universo, conexão com a natureza. Então, são vários pontos aí que me trazem um bem-estar muito legal. Eu comecei a meditar já tem mais ou menos uns três anos e posso te dizer que a minha prática diária faz parte do meu ritual matinal e não tem um dia que eu passe sem meditar. Hoje eu medito 40 minutos, tenho vários exercícios de respiração, visualização, mas óbvio que não foi assim desde o início. Eu comecei bem devagarinho, comecei com 5 minutos, o importante era sempre desenvolver um hábito e eu utilizava aplicativos no início. Então, se você quiser começar, uma das melhores formas é escolher um aplicativo e seguir as meditações guiadas, porque lá elas vão te ensinando o passo a passo, seja em termos de respiração, seja em termos de criação do ritmo, seja aonde focar. Por que que acontece com uma galera que tenta começar a meditar e se perde e acaba parando logo no início? É porque quando a gente vai criar esse momento mais contemplativo e tranquilo, é muito pensamento na cabeça. A gente acha que meditar é zerar os pensamentos. Cara, isso não existe. Talvez um monge budista lá no Nepal, depois de 60 anos flutuando, com uma energia incrível, ele consiga fazer isso, mas mortais como a gente, a gente tem muita preocupação, muito pensamentozinho, muita vozinha interna e isso acaba nos atrapalhando para entrar nesse estado mais tranquilo. Então, primeira coisa, não tente lutar contra os pensamentos. Os pensamentos vão estar presentes na meditação e a ideia é que você possa adotar uma atitude muito mais de observador do que lutar contra eles. E uma analogia legal é você pensar assim, os pensamentos são um monte de macaquinho que estão pulando de galho em galho numa floresta e você, como observador, vai se tornar uma águia. Então, imagina você, durante a meditação, uma águia puando no céu e olhando lá para baixo na floresta, um monte de pensamento, um monte de macaquinho e está ok. Você não precisa se alterar, você não precisa tentar acabar com esses macaquinhos pulando de galho em galho. Simplesmente adote uma postura de observação. E alguns aplicativos que vão te ajudar nessa pegada, eu utilizava, por exemplo, o Headspace, que tem ali 10 meditações de 10 minutos numa pegada mais mindfulness de graça, que você pode iniciar para saber se é o ritmo que você gosta. Outro aplicativo que me ajudou muito foi o Calm, de calma em inglês, e lá tinha opções também só com somzinho de fundo, outras meditações mais longas, guiadas, meditações com focos específicos sobre generosidade, sobre amor próprio. Tem várias coisas, mas o importante é você começar a desenvolver o hábito, começar a experimentar o que funciona para ti. E um ponto importante é a respiração. Você vai entender em várias técnicas de meditação que a respiração é o ponto principal, onde você vai tirar o foco de todo o resto, de todos esses pensamentos e focar na respiração, no ritmo da inspiração e da expiração. Focar em parte do seu corpo. Então o Mindfulness te traz muito essa questão do estado presente, de você ter presença plena ali no momento e não ficar levando o seu pensamento para o futuro, para o passado, porque uma das coisas que criam mais ansiedade na nossa vida é a gente viver um momento que não é presente, a gente ficar vivendo momentos futuros que ainda não são realidade. Então a respiração vai te trazer para esse foco ao presente. E uma outra forma de você iniciar também é fazer um curso. Por exemplo, eu fiz lá no início, quando eu tinha interesse para entender um pouquinho mais, eu fiz um curso de fim de semana, foram três dias de duas horas, eu acho, por dia, sexta, sábado e domingo, na Arte do Viver. E eu acredito que eles estejam presentes aí no Brasil inteiro. Então esse tipo de curso vai te ensinar um pouquinho das técnicas de respiração, algumas práticas aí para você entender o porquê, a história. Você vai poder conversar com uma galera que já pratica isso há muito tempo e assim vai te dar uma base inicial para você começar a praticar também. E o importante não é você começar querendo seja o jiraya da meditação e ficar uma hora por dia ali em estado super contemplativo e tal. Cara, começa devagar, um minutinho por dia, três minutos, cinco minutos, vai aumentando progressivamente em função da segurança e do conforto que você vai adquirindo ao praticar cada vez mais. Então como tudo na vida, isso é treinamento. Não já tente chegar lá na frente se você está no início. Então comece desenvolvendo esse mini hábito, porque os mini hábitos, se você fizer de forma resiliente, pelo menos 21 dias, depois passa para 60 dias e assim por diante, você vai criar isso em você e daí vai ficar muito mais fácil. Eu já faço isso há três anos e no início que era cinco minutos, hoje já são 40 minutos e para mim é um hábito fundamental para iniciar o meu dia. Sem a minha meditação eu não me sinto energizado, eu não me sinto revigorado para iniciar de cabeça equilibrada e firme. E uma questão importante também é se mantenha com estado de exploração. Descubra coisas, estude, vivencie novas coisas porque isso vai te abrir a cabeça para um mundo super novo que vai te abrir novas portas e é infinito. Você vai se conectar para um lado mais da espiritualidade, para um lado da performance, tem várias coisas relacionadas a essa prática milenar aí. Então se põe em movimento, comece devagar, use coisas aí para te ajudar como aplicativos, pequenos cursos e tal, mas acima de tudo mantenha o hábito. Então é isso galera, espero que tenha gostado dessas breves dicas. Esse é um mundo novo, continue pesquisando, continue explorando. Se você quiser ver outros vídeos com essa pegada é só dar uma olhadinha aqui do lado. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com a galera que esteja nessa busca aí para começar a meditar na vida também. Então valeu galera, até a próxima!